Música Dois homens trocaram tiros com a polícia na tarde de hoje. Eles são acusados de praticar a saidinha de banco e são foragidos do Compage. Foi na tarde desta sexta-feira que policiais da Delegacia de Roubos e Furtos conseguiram prender o Hudson Pereira da Silva, conhecido como Feio, e César Omar Martins Pinheiro, o gordo. Eles são acusados de praticar a famosa saidinha de banco. Verificamos que o César Omar desceu do veículo, entrou na agência bancária, saiu, voltou para o veículo e saíram os dois, o César Omar do lado do passageiro. E aí resolvemos fazer a abordagem na Maceió, no cruzamento. Foi aqui que a dupla começou a trocar tiros com a polícia. César Omar acabou baleado com dois tiros na costela e levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Já o Hudson, encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Com a dupla foram apreendidos um 38 e uma pistola, além deste carro preto. Os dois eram foragidos do compagem desde março deste ano, quando 42 presos fugiram por um buraco feito no muro da unidade. César Omar, que foi baleado, não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro 28 de agosto, agora há pouco. Depois da vitória, na estreia fora de casa contra o Náutico de Roraima, pelo brasileiro da Série D, o Nacional Treina Forte, para o jogo de domingo aqui em Manaus com o Plácido de Castro do Acre. Nada passa desapercebido por Adair Baulana. O treinador anota cada lance. Tudo para o Náutico de Roraima conquistar a segunda vitória no campeonato diante do Plácido de Castro. Para que a gente sinta como está o atleta, como está o seu humor, o seu lado de positivismo, de comprometimento com a equipe. Então, não é só treinamentos que um jogador é escalado. Tem uma série de fatores que influem em cima disso. O time recebeu reforços. Recém-chegado de Minas Gerais, o atacante Marcinho veio do Cruzeiro e se adaptou rápido ao ritmo do Leão da Vila. Não estou acostumado com muito calor, porque lá em Minas é um pouco frio. Mas graças a Deus consegui me adaptar, adaptar bem. Agora eu espero fazer um bom jogo no domingo. A escalação não foi divulgada, mas a equipe técnica adiantou. Vai manter o padrão, ainda mais na luta pelo acesso à Série C do Brasileirão e também no duelo para a terceira fase da Copa do Brasil. A partida vai ser neste domingo, às 18h30, no Estádio do SESI. São 38, o número de municípios no Amazonas em situação de emergência por causa da cheia deste ano. No Careiro da Várzea, região metropolitana, não existe uma única rua que não esteja alagada. E parte da BR-319 cedeu. Já faz tempo que seu José viu a produção de farinha diminuir. A mandioca, a matéria-prima do produto, praticamente sumiu por causa da cheia. É difícil, porque praticamente já foi tudo sob messa. Na zona rural, entrar em casa só se for de canoa. Só de canoa. Ele viu lá, nessa situação lá, como é que está. Estou usando essa briga aí. Está difícil? Está difícil, muito difícil para nós. A situação é ruim, até dentro de casa. Está meio difícil, olha. Olha a situação que nós estamos aqui, olha. Está difícil mesmo. Porque anda todo o tempo abaixado. É. Ele já veio com algum do pescoço. Bate a cabeça. Está no sério. Mas a cheia não mudou sua rotina na zona rural. Muitas sedes de outros municípios do estado também já sentem um impacto da enchente. Em todo o Amazonas, 38 municípios estão em situação de emergência por causa da cheia deste ano. Um dos mais atingidos é o careiro da várzea na região metropolitana de Manaus. Aqui, praticamente todas as ruas estão alagadas. Aqui, por exemplo, o asfalto já foi tomado pela água. E os moradores e a prefeitura tiveram que erguer pontes improvisadas de madeira. Sobre o risco de os moradores, num vacilo, ir parar literalmente no fundo do rio. Já que muitas das pontes são feitas com madeiras, ó. Praticamente podres. Na sede da cidade, tudo está alagado. Sair de casa só se for pelas pontes. Carros e ônibus estão ilhados. A gente levanta sempre, né, e agora só vai ficar funcionando para não danificar os motores, né, e ar-condicionado. Aí tem que, de dois em dois dias, funcionar e testar os motores, né, para não danificar. Porque se deixar paralisado, eles aí vai dar problema quando secar. No hospital, as ambulâncias não chegam mais. O diretor da unidade mudou a rotina para manter o atendimento. Nós tivemos que adequar todo o nosso atendimento, né, com horário especial para crianças e adultos que chegam do interior da parte de ribeirinhos. Eles vêm de barco cedo e nós temos que adequar esse horário para que eles voltem antes de meio-dia, uma hora da tarde, para as suas comunidades, né. Na parte de atendimento, nós fizemos um reforço com enfermeiros para orientação, principalmente na parte do combate à diarreia, aos vômitos que vêm com as águas. Toda a cidade foi rodeada de pontes, o que surpreendeu até o Ibama. O órgão doou a madeira para a construção. Eu fiz questão de vir hoje porque eu fiquei impressionado, já que a madeira doada foi em grande quantidade. Chegando aqui, podemos constatar que a cidade toda, hoje, é construída pontes para a locomoção das pessoas. Então, isso impressiona muito. Na região metropolitana, o rio sobe cerca de 2 centímetros por dia, até a ligação por terra já foi afetada. Aqui neste ponto, a água subiu tanto que parte da BR-319 desabou. Apenas uma das faixas está funcionando. Os motoristas precisam ter atenção porque aquele poche ali, ó, ameaça desabar a qualquer momento, o que pode interditar totalmente a BR. O trecho fica no quilômetro 6 e foi elevado pelo impacto da água do rio no barro, que sustenta a rodovia. Nessa parte do Amazonas, não são só os moradores que esperam ansiosos a descida do rio. Por aqui, até os cavalos sofrem com a cheia. Obrigada a você que nos acompanha pela internet. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho